Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu vou te dar muito prazer Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu tô querendo só você Foi quando ela passa de shortinho na minha rua, empina a bunda e me leva a loucura Aí novinha, eu fico instigado, tu me leva as alturas com esse seu rebolado Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu vou te dar muito prazer Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu tô querendo só você Foi quando ela passa de shortinho na minha rua, empina a bunda e me leva a loucura Aí novinha, eu fico instigado, tu me leva as alturas com esse seu rebolado Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu vou te dar muito prazer Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu tô querendo só você Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu vou te dar muito prazer Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu tô querendo só você Foi quando ela passa de shortinho na minha rua, empina a bunda e me leva a loucura Aí novinha, eu fico instigado, tu me leva as alturas com esse seu rebolado Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu vou te dar muito prazer Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu tô querendo só você Foi quando ela passa de shortinho na minha rua, empina a bunda e me leva a loucura Aí novinha, eu fico instigado, tu me leva as alturas com esse seu rebolado Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu vou te dar muito prazer Novinha, vem, novinha, vem, 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 vem que eu tô querendo só você